Olha, esse projeto Câmara Cultural é um projeto belíssimo, é um projeto onde a gente está valorizando os artistas da terra. Então aqui nós estamos muito felizes em trazer essa Câmara Cultural para o bairro de Nova Parnamirim, as comemorações dos 30 anos do bairro de Nova Parnamirim e com os artistas da terra, todos eles aqui do bairro de Nova Parnamirim. Isso é gratificante para a Câmara que representa o povo da nossa cidade.